Acesse já! André Cedesmoral ponto com Ai que delícia! Ai que delícia! Ai que delícia! Uma cintura de mola Que causa um burburinho Vem fazendo o passinho Que é de arrepiar Uma loira gelada Que mexe com carinho Que faz o mocinho Se apaixonar Uma cintura de mola Que causa um burburinho Vem fazendo o passinho Que é de arrepiar Uma loira gelada Que mexe com carinho Que faz o mocinho Se apaixonar Ah 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 Dance 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 mexa, mexa, mexa danse, 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 danse mexa, mexa, mexa danse, 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 danse mexa, mexa, mexa danse, 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 danse mexa, mexa, mexa Dance, deixa, deixa danar Shampoo S.A. Ai, que delícia! Com a cintura de mola Que causa um burburinho Vem fazendo o passinho Que é de arrepiar Uma loira gelada Que mexe com carinho E faz o mocinho Se apaixonar Com a cintura de mola Que causa um burburinho Vem fazendo o passinho Que é de arrepiar Uma loira gelada Que mexe com carinho E faz o mocinho Se apaixonar Ah, ah, ah Ah, ah Dance, 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 dance Mexa, mexa, mexa Dance, 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 dance Mexa, mexa, mexa Dance, 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 dance Mexa, mexa, mexa Danse, 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 danse Mexa, mexa, mexa Ai, se eu te pego, novinha Ai, pai André Cedes, o moral de Ibicoara Acesse já André Cedes, o moral de Ibicoara Vem, morena comigo dançar Vem, tenha pra bailar Sacode o cabelo, balança a bundinha Fazer o quê? Sacode o cabelo, balança a bundinha Sacode o cabelo, balança a bundinha Sacode o cabelo, balança a bundinha Tchubalacho, tchubalacho Tchubalacho, tchubalacho Tchubalacho, tchubalacho Tchubalacho, tchubalacho Vem, morena, dançar comigo Dança, morena André Cedes, o moral de Ibi Coara Vem, morena, comigo dançar Vem, tenha pra bailar Sacode o cabelo, balança a bundinha Fazendo o que? Sacode o cabelo, balança a bundinha Sacode o cabelo, balança a bundinha Sacode o cabelo, balança a bundinha Tchubalatio 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 Chubalá, chubalá, chubalá 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 Quando vocês saem, não sabem o que vai acontecer Eu vi um maluco rodando o seu portão Fazendo o quê? Uma atitude espreita de se preocupar Fica ligado, fica ligado Fica ligado, fica ligado É! Ele leia o tubalacubá 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 André Cedes, o mural de Ibicoara Acesse já! Sua cabeleira já está embaraçada E pegando fogo A coitada tá bliscando azulejo Está a perigo Seu marido só mordendo o gã Enfiando o pé na jaca Tá de manhã, só chega de noite Com a cara enxada Dona Maria, que era tão formosa Casou-se porque tava apaixonada E hoje vive uma decepção Seu marido só bebe e deixa na mão É! Joga água na fogueira da Maria Joga água na fogueira da Maria Pra apagar o fogo da bichinha Pra apagar o fogo da bichinha Joga água na fogueira da Maria Joga água na fogueira da Maria Pra apagar o fogo da bichinha Pra apagar o fogo da bichinha Sua cabeleira já está embaraçada E pegando fogo A coitada tá bliscando azulejo Está a perigo André Cedes O mural de Imbicoara Enfiando o pé na jaca Tá de manhã, só chega de noite Com a cara enxada Dona Maria, que era tão formosa Casou-se porque tava apaixonada E hoje vive uma decepção Seu marido só bebe e deixa na mão É! Joga água na fogueira da Maria Joga água na fogueira da Maria Pra apagar o fogo da bichinha Pra apagar o fogo da bichinha Joga água na fogueira da Maria Joga água na fogueira da Maria Pra apagar o fogo da bichinha Pra apagar o fogo da bichinha Shampoo SA Contatos para show 719-8769-5888 Shampoo SA Acesse já André Cedesmoral.com Tô estressado Tô chateado Chateadinho Preocupado Minha mulher não deixa E eu dormi na cama Joga água fria Ainda diz que me ama Ainda diz que me ama Eu não quero tomar O que vou fazer? Eu quero dormir Eu quero viver Vou dormir na van Eu vou dormir na van Eu vou dormir na van Eu vou dormir na van 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 Uma na van André Cedesmoral.com O Moral de Ibi Coara Shampoo SA Tô estressado Tô chateado Chateadinho Preocupado Minha mulher não deixa E eu dormi na cama Joga água fria Ainda diz que me ama Eu não quero tomar O que vou fazer? Eu quero dormir Eu quero viver Vou dormir na van 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 Vou dormir na van 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 Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van 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 Vou dormir na van 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 Vou dormir na van Van Eu vou dormir na van Vou dormir na van 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 Vou dormir na van 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 Vou dormir na van Van Eu vou dormir na van Van Vou dormir na van Van Acesse já! Sua filha é um piriguete, o seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre e seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu sou o mais perfeito, mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não, não é comigo não André Cedes, o moral de Ibicoara Não é comigo não, pai Cada um com seus problemas Sua filha é um piriguete, o seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre e seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu sou o mais perfeito, mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não Acesse já Andressa e Deus Moral ponto com Um beijo é demais Pra se apaixonar Eu sei que sou capaz de um mundo Balançar Se tudo é complexo Um dinamismo social Estamos juntos misturados Se o assunto é carnaval Uma lupitude de cabeça Num histórico não era sua Tá todo mundo louco Vamos embora dessa rua Eu vou, eu vou, eu vou Com a formiguinha Nas asas do avião Eu vou, eu vou Não fico não Com a formiguinha Nas asas do avião Xampu S.A. Andressa e Deus O Moral de Ibi Coara Uma parceria Que é sucesso Pra balançar a estrutura da galera Meu corpo queima só em te ver Ao meu amor Só quero amar você Eu vou, eu vou Não fico não Com a formiguinha Nas asas do avião Eu vou, eu vou Não fico não Com a formiguinha Nas asas do avião Com a formiguinha Com a formiguinha Nas asas do avião Eu vou, eu vou Com a formiguinha Com a formiguinha Nas asas do avião Vem, amanhã Vem, amanhã Vem, amanhã Vem, amanhã Andressa e Deus O Moral dos Paridões Acesse já Andressa e Deus Moral.com Legal o que tem Divo varrendo geral Beijo pro te gostou Chame suas amigas Pra compartilhar Legal o que tem Divo varrendo geral Sou seu objeto Pra quem quiser usar Ai, dedinha Ai, dedinha Vem, bilubilu Vem, bilubilu Vem, bilubilu Vem, bilubilu Ai, dedinha Vem, bilubilu Vem, bilubilu Vem, bilubilu Vem, bilubilu Vem, bilubilu Andressa e Deus O Moral de Ibi Coara Shampoo S.A. Shampoo S.A. Legal o que tem Legal o que tem Vem, bilubilu Você vai gostar Você vai gostar Ai, dedinha Ai, dedinha Vem, bilubilu 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 Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Puxa luto na boca Soltando fumaça Puxa uma mina louca Se equilibrando Com seu cacetinho Ando em cima Da mulher do bisu Entra na roda pra samba Vovô 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 Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão André Cedes O Moral de Ibicoara A véia que o trem matou Morreu O trem que matou A véia virou A véia que o trem matou Morreu O trem que matou A véia virou Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Um jaluto na boca Saltando fumaça Feito uma chamina louca Se aquele bando Do seu cacetinho Tando em cima Da mulher do bisou Eita na roda pra sambar Vovô 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 Eita na roda pra sambar Vovô 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 Samba de velha é com pau na mão É com pau na mão Samba de velha é com pau na mão Samba de velha é com pau na mão É com pau na mão Samba de velha é com pau na mão Shampoo S.A. Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acha o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Bateu um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um fetiche para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, tô meu gole e vamos se amar André Cedês, o moral de Ibi Coara Shampoo S.A. Nem vou te ligar porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que lhe acha o lugar Mas com o amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Bateu um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, é um fetiche para apimentar Dá ele comigo, sua relação vai esquentar Dá ele comigo, tô meu gole e vamos se amar Shampoo S.A. Contatos para show 719-8769-5888 Shampoo S.A. André Cedês, o moral dos paridões O amor dos paridões André Cedês, o moral dos paridões Chupa, 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 chupa laba Chupa, 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 chupa a palavra Delícia, 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 é coisa da vida Experimenta com jeito, depois compartilha Delícia, delícia, você é minha delícia Mexida gostosa que me vicia Cole o rostinho com o rostinho pra dançar Boca com boca, chameguinho pra namorar Gente, um safado swingado pra balançar, balançar Olha a chupalada, arrocha a chupalada Balança a chupalada, vai! Olha a chupalada, arrocha a chupalada Balança a chupalada Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa a blada Delícia, 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 é coisa da vida Experimenta com jeito, depois compartilha Delícia, delícia, você é minha delícia Mexida gostosa que me vicia Cole o rostinho com o rostinho pra dançar Boca com boca, chameguinho pra namorar Gente, um safado swingado pra balançar, balançar Olha a chupalada, arrocha a chupalada Balança a chupalada Olha a chupalada Arrocha a chupalada Balança a chupalada André Cedes O Moral de Ipicoara Acesse já André Cedes Moral ponto com Olha a fuleira Solta o sol lá e passe Fule 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 O juvo tomato Das até enjoar O juvo tomato Das até enjoar Fule 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 Não peguei a sua irmã Mas um dia eu chego lá Peguei a sua irmã Mas um dia eu chego lá Você se entalou com o caroço de jaca Sai daí Sai daí Seu caroço de manga Sai daí Seu caroço de manga Rala rala Mandioca pra fazer o tucupi E aí Bota pra ferver E aí Deixa acontecer Eu quero dançar Dançar com você Vá pra lá e pra cá Quero ver o chão tremer Eu quero dançar Dançar com você Vá pra lá e pra cá Quero ver o chão tremer André Cedês O moral de Ibi Coara Fule 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 Hoje eu vou tomar todas até enjoar Hoje eu vou tomar todas até enjoar Fule 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 Não peguei a sua irmã Mas um dia eu chego lá Peguei a sua irmã Mas um dia eu chego lá Você se entalou com o caroço de jaca Caroço de jaca Sai daí Seu caroço de manga Sai daí Seu caroço de manga Rala, rala, mantioca Vai fazer o tucupi E aí Bota pra ferver E aí Deixa acontecer Eu quero dançar Dançar com você Vá pra lá e pra cá Quero ver o chão tremer Eu quero dançar Dançar com você Vá pra lá e pra cá Quero ver o chão tremer É shampoo na cabeça da galera Contato 7198769 58888 Acesse já Andressedesmoral.com Maluco, maluco, maluquice Maluco, maluquice Eu tô maluco, maluco, maluquice Maluco, maluquice, malucada Muma doideira Maluco, maluquice, malucada Muma doideira Maluco, maluquice, malucada, uma doideira Maluco, maluquice, malucada, uma doideira Eu vou sair, vou passear, vou namorar e me distrair Eu vou sair, eu vou, vou passear, vou namorar e me distrair Se você não vier eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se você não vier eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Maluco vai te pegar, se o maluco te chamar não vá, não vá, não vá Maluco vai te pegar, se o maluco te chamar não vá, não vá, não vá Eu tô ficando louco, louco, muito doidão Eu tô ficando louco, louco, muito doido André Cedes, o moral de Ibi Coara Maluco, maluquice, malucada, uma doideira 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 Eu vou sair, vou passear, vou namorar e me distrair Se você não vier eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se você não vier eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O maluco vai te pegar, se o maluco te chamar não vá, não vá, não vá O maluco vai te pegar, se o maluco te chamar não vá, não vá, não vá Eu tô ficando louco, louco, muito doidão Eu tô ficando louco, louco, muito doido Acesse já! Eu tenho lápis de mel, estela cadente, anjo do céu, está junto a ti Me dá prazer, fico flutuando, pensando em você A sua beleza me faz sonhar, te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar, te dou meus encantos pra te amar Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você Meu bem querer, vou correndo pra te ver Meu bem querer, eu não vivo sem você André Cedes, o moral de Ibi Coara Eu pego lápis de mel, estela cadente, anjo do céu, está junto a ti Me dá prazer, fico flutuando, pensando em você A sua beleza me faz sonhar, te dou meus encantos pra te amar A sua beleza me faz sonhar, te dou meus encantos pra te amar Eu pego lápis de mel, estela cadente, anjo do céu, está junto a ti Eu pego lápis de mel, estela cadente, anjo do céu, está junto a ti Eu pego lápis de mel, estela cadente, anjo do céu, está junto a ti Meu bem querer, eu não vivo sem você Liga pra mim pra gente no site forró gostoso 71-987-39-588 André Cedes André Cedes Acesse já André Cedes Moral ponto com Ela tá chegando pra fazer você dançar Dançar, dançar, dançar A galera está em cima, só pra ver lá é bolar Bola, bola, bola O clima tá gostoso, vou pra remexer Mexer, mexer, mexer O clima tá gostoso, vai até o chão Dançando ao som do paredão Ela é crocante, abala o mundo inteiro Essa delícia foi criada em cativeiro Ela é crocante, dançando é demais Onde passa a galera vai atrás Ela é crocante, abala o mundo inteiro Essa delícia foi criada em cativeiro Ela é crocante, dançando é demais Onde passa a galera vai atrás Ai, delícia André Cedes André Cedes O Moral de Ibicoara Ela tá chegando pra fazer você dançar Dançar, dançar, dançar A galera está em cima, só pra ver lá é bolar Bola, bola, bola O clima tá gostoso, vou pra remexer Mexer, mexer, mexer O clima tá gostoso, vai até o chão Dançando ao som do paredão Ela é crocante, abala o mundo inteiro Essa delícia foi criada em cativeiro Ela é crocante, dançando é demais Onde passa a galera vai atrás Ela é crocante, abala o mundo inteiro Essa delícia foi criada em cativeiro Ela é crocante, dançando é demais Onde passa a galera vai atrás Solda poderosa, fecha quarteirão, é demais a musa da sedução Ela é crocante, abala o mundo inteiro, essa delícia criada em cativeiro Ela é crocante, dançando é demais, por onde passa a galera vai atrás Ela é crocante, abala o mundo inteiro, essa delícia criada em cativeiro Ela é crocante, dançando é demais, por onde passa a galera vai atrás Andres e Deus, o moral dos paridões Falte das Virgens Telefone para contato 071-98769-5888 Acesse já, andressevesmoral.com Maredão começou E as minas tão chegando, chegando Só as top, feiado no cativeiro do patrão O bonde das mulheres Vai rolar aquele medley Geral no speed Doida pra trompar Vai, deliciona Fecha essa bundinha Você é top, eu quero ver sua marquinha Tão reboculosa E tô cheio de emoção Você sabe Desce até o chão E vai, chão, chão Vai até o chão E diz, chão, chão Vai até o chão E diz, passa o toquinho André Cedês O moral de Ipicoara Paredão começou E as minas tão chegando, chegando Só as top, feiado no cativeiro do patrão O bonde das mulheres Vai rolar aquele medley Geral no speed Doida pra trompar Vai, deliciona Fecha essa bundinha Você é top, eu quero ver sua marquinha Tão reboculosa E tô cheio de emoção Você sabe Desce até o chão E vai, chão, chão Vai até o chão E diz, chão, chão Vai até o chão E diz, passa o toquinho Passa o toquinho Passa o toquinho Passa o toquinho André Cidês André Cidês Acesse já Acordar após um sonho Com o pensamento que me leva a você Sinto falta dos carinhos E momentos difíceis de esquecer Seu corpo é um rio que deságua no mar Mas só preciso do teu sorriso para navegar Estou ansioso pra te encontrar Minha esperança, ela nunca vai te acabar E faz assim, é Assim, é Assim, é Eu quero ter você perto de mim Assim 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 Eu quero te amar Te amar Te amar Te amar Eu quero te amar, te amar, te amar, te amar André Cedes, o moral de Ipicoara Acordar, após um sonho, com o pensamento que me leva a você Sinto falta dos carinhos, em momentos difíceis de esquecer Seu corpo é um rio que diz água no mar Mas só precisa do teu sorriso para navegar Estou ansioso pra te encontrar, minha esperança Ela nunca vai te acabar, e faz assim Assim é, assim é, assim é Eu quero ter você perto de mim Assim, assim é, assim é Eu quero te amar Eu quero te amar Te amar, te amar, te amar André Cedes, o moral dos paridões Eu quero te amar